Acho que não consegui matá-la sozinho, não. Não consigo não. Cotei todo mundo, viado. Nossa, te convô. Pô, faz o meio? Pô, faz o meio, pô. Se os caras passaram, eu ia agora. Nossa, a gente comeu todo mundo ali, viado. Nossa, a gente comeu todo mundo ali, viado. Você não vai morrer. Você vai morrer. O Keebop tem que morrer. Isso é apenas um gostoso. Você vai morrer. Você vai morrer. Nossa... Rapazado! Zulink! O que era de jeito? Tomei! Eu estou indo. O que você esta segurando no chão? Eu estou a arruinar o seu dia Você quer brincar com ele? Ele vai agir? Mata o velho Mata o velho Toma o soco Toma o soco Toma o soco Ai, amarei 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 O que está acontecendo? Tem que passar um GG aqui Espírito Hahahaha Se 18 Vai-se filho que lutasse, viu? Quem tem o Unterstützung para entrar nisso Tu tem uma Ketua제 Àf Awt Vem, vem, vem! Nossa, Zurigaão! Mundo Céu, Zurigaão! Que isso, meu parceiro? Veja o TikTok, Zurigi! Fala, véi, né? Nossa, eu tenho que fugir. O que é isso? Que hora que meu jogo crachar. Ai, que hora que meu jogo crachar. Vai dar uma presinha ali, eu acho, véi. Ai, velho, de novo essa bola me atropelou. O que é isso? Mira a coruja aí, seu filho da puta! Nossa, filha da puta! O que é isso? Nossa, que delícia de ultimate. Pode clipar, tá? Reparem muitas coisas, gente. Vocês não pararam pra clicar? Não, minha filha, não agasta sua faca na terra, não, não. Tá de sacanagem? Tô sem faca! Ah! Isso foi muito isso, viado. Ai, é foda. Por que será, né? Eu não posso falhar. É só um encare. RANCAGE, quinta, viu? Sai vivão. É, eu falei muito certo Filha da puta Descate Soca aqui, soca aqui Ihhh, soca aqui não Tá maluco? Não, calma aí, rapazes Me exaltei um pouco, soca aqui não Olha aquele idoso ali O que eu falei, rapazes? Você vê o idoso Esse é o Você vê um idoso Você taca o chicote nele Isso é o perfeito, soca Oh, meu! Nossa Ai, foda, velho Ai, foda, velho Me dá chance Me dá chance, sou piranha Me dá chance aqui na minha pica, filha da Tá, que eu soube um mino, velho Eu falei que dá pra aproveitar ele, velho Eu tinha ult Ui Não, eu tive na hora certa, velho Meu Deus É muito bom fazer isso, velho Mano, eu dei um triple pro Insta? O que que é isso? Eu dei um triple pro Insta aqui, clipa aqui, pelo amor de Deus Essa porra! O que que foi isso? Mano, o que que foi isso? Oxi, o que? Mano, o que que foi isso? Me frenou Eu debrei ele? Nem fudendo Mano, nem fudendo que eu debrei ele Me dá sucas, bitch Você quer mesmo? Você quer mesmo? Então toma Você quer dar, tu pronuncia Ai, eu quero dar Eu quero dar